Música Negócios tão patortos, amigos e boas amigos Demónios andam nas ruas inimigos, sendo pergavidos Com 38 e facas na algebeira prontos Para seguir o estrilho sempre da pior maneira Não há empate, dá vitória, dá derrota Se as estadísticas aumentam e choram mais uma cota Mais um puto que faleceu e outro que desencanou 21 anos de cana, sabes que não compensou Quantas citas tu vais ter, brevemente vais saber Uma coisa certa foi a Fátima foi-me vencer Quando tu estás orientado, eu sou o dono da tua rua As bitches lembram-se de ti, toda a gente te excede Mas de repente o paradigma que tergueu Como fez a tantos outros, no segundo desapareceu O diabo dá-te com uma mão e com a ponta boita merda Quando tu mais alto for o maior a queda agora Dás contigo a refletir o que fizeste Uma cela compartida com bacanas leste Tua filha não entende, pergunta pelo papá Não há noite em que não pense quando é que ele chegará Agora, 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 ficas a pensar Pensas em tudo o que não pudeste aproveitar Devias ter agarrado, eu posso pedir para o Canadá Vontade de voltar ao passado, mas já não dá Agora, agora, ficas a pensar Pensas em tudo o que não pudeste aproveitar Devias ter agarrado, eu posso pedir para o Canadá Vontade de voltar ao passado, mas já não dá Aquela criança que é teu filho e tratas como um bastardo Não tem culpa que naquela noite tivesses embriagado Perdi a dama e era um troféu Agora, sou uma consequência, sai-te atrás do véu Tudo é bonito quando estás no clube conquistando Fazendo imagem de super-homem, tipo que és o Rambo Agora estraga, fuma xixa, usas Instagram Mas quantas putas, mora alguma delas que te amo Nas ruas tudo é perfeito quando há dinheiro Estás tão fitrado que nem das conta desse em terceiros Até já cheiras umas gramas, tipo o Escopar Dês uma imagem que não é tu e queres preservar Quando estás quente és o cara, trava, acelera Coração de manteiga aparentando-se uma fera Nunca te esqueças que és o número só da sociedade Aquilo tira de muitos foi a falta de humildade Bar aberto, cirouco, paquete, as três catrevas Baganos que vendem e aguardam por causa de umas quegas Valores na vida que não se podem comprar Nascem contigo, se usás o crânio pode selar o teu próprio inimigo E agora, fica-te a pensar Pensas em tudo o que não pudeste aproveitar Devias ter agarrado, nem pode sentir para o Canadá Bondade de voltar ao passado, mas já não dá E agora, fica-te a pensar Pensas em tudo o que não pudeste aproveitar Devias ter agarrado, nem pode sentir para o Canadá Bondade de voltar ao passado, mas já não dá E agora, fica-te a pensar Pensas em tudo o que não pudeste aproveitar Devias ter agarrado, nem pode sentir para o Canadá Bondade de voltar ao passado, mas já não dá Agora, digas a pensar Pensas em tudo o que não pudeste aproveitar Devias ter agarrado a hipótese de ir para o Canadá Vontade de voltar ao passado, mas já não dá Obrigado